O final de semana registrou poucas ocorrências aqui em Santa Rita do Araguaia Nós estamos com o sargento Bezerra E ele vai passar pra gente agora o trabalho que a polícia realizou no final de semana Como é que foi aqui na cidade? Bem, Sérgio, nós tivemos um total de 17 ocorrências policiais Dentre elas foram seis patrulhamentos Quatro pontos base, são os locais onde a viatura para em pontos estratégicos da cidade Uma abordagem policial, uma averiguação, três monitoramentos Uma ocorrência de dano e uma ocorrência de cumprimento de mandado de prisão Onde a guarnição de serviço conseguiu realizar uma abordagem policial E mediante essa abordagem foi feita a checagem E após essa checagem constatou um mandado de prisão em aberto Foi feita a devida condução para a delegacia e de lá encaminhada até o presídio Para ser dado cumprimento a esse mandado de prisão Com relação ao patrulhamento rural? Nós temos intensificado também, Sérgio, o nosso patrulhamento na zona rural Através de visitas comunitárias que são realizadas em cada propriedade rural Nós fazemos o patrulhamento ao longo de toda essa extensão da zona rural aqui do município Assim como abordagens policiais também são procedidas nesses locais Visando também dar segurança ao produtor rural, a todas as pessoas que lá exercem suas profissões Como que é esse trabalho que a polícia faz de monitoramento aqui na cidade? Bem, Sérgio, a gente para em pontos estratégicos, realizam a saturação das proximidades A gente observa a presença de transeuntes ali, bem como de veículos que ali estão Justamente para se fazer presente a polícia militar nesses locais E a pessoa ter acesso à polícia militar ali de imediato Então a gente para em pontos estratégicos, a gente se posiciona em pontos estratégicos da cidade Assim como a gente fica observando a movimentação de pessoas em atitude suspeita Nas proximidades de comércio, próxima à área bancária Então a gente tem intensificado ainda mais essa modalidade de patrulhamento e de monitoramento nesses locais Aproveitando e deixar o número de contato nosso Telefone fixe no 190 ou telefone móvel 6699728622 Aproveitando e deixar o número de contato nosso